Fala aí seus comédias, hoje o que desce aqui para mais um vídeo do nosso canal Teixu de Mel E rapaziada, vamos assistir aqui hoje o vlog da Imperial Eu vi que a Imperial está lançando vlogs, mas como estava sem computador para poder editar, poder gravar Eu não conseguia acompanhar todos os vlogs, mas vamos pegar aquilo mais recente antes do meijo Vou tentar lançar isso aí antes do meijo acontecer para vocês acompanharem Expectativas para o meijo Imperial Falem, Fenix, Boltz, Fer e Vini Pissemaker, Ferré, a galera toda Você que é amante do CS assim como eu, que amo esse jogo Já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal que vai ter muito mais sobre o CS aqui no canal também Então vou parando aqui o meu computador para fazer umas gameplays, tudo legal Estou combinando com a galera que joga comigo aí Eu sou um Prata de Elite, né? Infelizmente o Prata é como se fosse um abismo, um buraco negro, uma areia movediça que você entra Você não consegue mais sair Mas vou juntar a galera para tentar me ajudar a fazer aí uma série do Prata Global aqui no canal Se vocês quiserem curtir, deixa aqui na descrição Vou chamar a galera para me ajudar porque sozinho acho que eu não vou conseguir Mas é isso aí galera, vou aqui dar o play para vocês Se vocês estão gostando aqui do canal Bem, tem muita coisa aqui no canal, velho Tem chugo de mel, um multiverso enorme Tem HQ, tem anime, tem mangá, tem desenho, tem série, tem filme Tem gameplay, tem tutorial Tem de tudo, cara, que você quiser Até vou logo tentando fazer Não consegui ainda, mas estou tentando fazer uns vlogs da hora para vocês aí Se inscreve aqui no canal Vou deixar aqui na descrição a playlist da montagem do meu computador Que está saindo cada episódio, um melhor que o outro lá Vai ter também aqui uma planilha com todos os links que eu usei para montar uma PC Se você quiser montar um PC barato e bom É muito forte para 2022, está aqui na descrição também Alguns cupons de desconto também Então se inscreve lá no canal Vou deixar aqui o link original Vai lá, assiste na Imperial também para dar moral para os caras Que os caras é Brasil, beleza? Então sem mais delongas, vamos para o vídeo 1, 2, 3 e bora! 1, 2, 3 e bora! Bão, bão, beleza? Oxi, que da hora Eu sei que o major vai ser no Antwerpia Mas onde que é Antwerpia? Digita aí se você sabe aqui na descrição Mano, os caras que estão escolhendo essas músicas da Imperial, mano, não se entende de música, tá? Ai, que soft da hora. A gente de Ava tá aqui, mas eu vou tirar ela. Olha o Lincoln Lau, Lincoln Lau. Esquece. Três duplas e um single. Esse é o que? Três duplas e um single. É, se for pedir quartas extras, fica oito mil dólares com os quartos extras, fica muito caramado. Nossa, salgada, hein, parceiro. Três duplas e um single. Tem que ficar aqui, porra. Tem que ficar com a dupla, né? Quem são as duplas? Pergunta pra quem vai. Talvez não rompe de preferência. Eu não rompe. Já não, não. Eu rompe, eu rompe, eu rompe. Aí, Vini, vou botar o desenho do seu, mano, da minha arma aqui. Aí, o Vini. Vou botar não, porque eu não uso. Que paio. Que paio. Ah, um porque eu não uso. Use um, Pita. Um porque é muito foda. Eu rompei o meu sticker de novo, velho. 600 conto. Quanto tá agora? 600 é a... O que, um dourado? É. E o amigo. Os caras acham que eu mando. Os caras sabem o que vai valorizar, né, velho? É foda você entender a talento. É fora você jogar dois majors, duas vitórias, aí você... Ah, o Marcelo não der um, não vai valorizar porque eu vou pra isso. Mano, eu sou muito fã do Lincoln Lau, mano. Sou muito fã dele. Desde a época do 1.6, na época que ele jogou. Até na Red Kings, que ele tava não tão bem. Mas, ô, velho, o Lin é muito foda. O Lin é muito foda. E a galera pega muito no pé dele. Zoa muito ele. Não reconhece o que ele fez pelo CS, tá ligado? Então, eu tô torcendo demais pro Lin detonar nesse major, mano. Mesmo que o Imperial não seja campeão, que ele performe-se assim. Performe bem e fique entre os melhores do meio. Que eu quero, que eu espero. E pra quem vai sua torcida? Fala aí. Você tá torcendo pro Vin, pro Boltz, pro Fally, pra todo mundo? Ou pra um especial que você gosta? Deixa aí na descrição pra me saber aí. Qual é a maior torcida da Imperial? A guarda Imperial. E aí, pessoal. Ah, tem um ato de suco. Sticker Fair Gold, Craco 2017. O zero de Craco é foda. 6 mil reais. Sério? Muito cara. 6 mil reais. É mesmo, ele tem 6 mil reais. 6 mil reais. E o do Boston, o do 2018, 1,600. Caralho, o bagulho valoriza muito mesmo, hein? Caralho, velho. Imagina o que eu vou arrumar, eu vou colocar o adesivo aqui nesse cara aqui, esse Boston aí do UPNX também é caro 7.600 de Cacóbia Torei moleque Vem, você devia ter pegado vários seus e bordado Ah, mas depois que eles botaram nas cápsulas aí, você precisa tirar todo mundo junto Quando dava pra comprar direto do time, tinha vários O adesivo do Vini aqui, velho, sabe qual é o nome do seu adesivo, né Vini? Sabe como é que é, né? O seu adesivo a gente chama de vaca em cima da água Você não sabe o que é vaca em cima da água? Não, só o Fê, mano, dá o Fê A gente não faz ideia de como chegou lá, mas que vai cair uma hora, vai O Fê é muito lacaiada Vamos trabalhar, chega de dedinha Fala, onde que eu coloco esse adesivo? Meu adesivo? O seu não O seu tá louco, o seu eu já coloquei e raspei, velho Posso subir? Onde tem overpass.ense, mirage.nip, vertigo.liquid, dust2.napi Que? Onde tem overpass.ense, mirage.nip, vertigo.liquid, dust2.napi Ense, navi, liquid e qualquer outra Vamos ver de novo aqui Hoje tem overpass.ense, mirage.nip, liquid Nossa senhora Quer ser campeão, hein, Fábio Quer ser campeão, hein O momento da equipe É um momento bem positivo A gente conseguiu conquistar diversos resultados Que a gente teve nesses primeiros objetivos aí do ano Praticamente todos, né Acho que só a vaga pra Blast que acabou escapando Então a gente vem num momento bom Mas ao mesmo tempo Momento de pé no chão também A gente sabe que time novo, tem muita coisa pra crescer O jogo tá cada vez mais difícil A gente tem muita coisa pra aprender ainda juntos Muitas situações pra viver dentro Cara, eu vi aqui essa camisa do Fallen, né Não sei se é da... 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 como é que fala? Que se é da marca dele Que lançou umas marcas aí com o logo do CS, mas... O que vocês acham de eu lançar uma marca aqui do canal? Tô com umas ideias muito loucas De ter chugos aí pra fazer umas camisas muito más Que vocês vão curtir Sei que o canal é pequeno E ainda não temos aqueles seguidores aí Que compram as coisas do meu canal Porque eu também não sou ninguém, né Sou apenas um amante aqui do... De várias coisas que eu decidi dividir com vocês Mas... Fala aí se você curtiria uma camisa aqui do canal Deixa na descrição pra mim fazer um favor ...dentro do game E a gente vai aos poucos acertando elas conforme elas vão acontecendo Então tem que dar tempo ao tempo Hum... Eu acho que a gente tá evoluindo bem rápido É... Obviamente tem muita coisa pra melhorar Ainda mais por questão do tempo de time que a gente tem Só que com os resultados que a gente vem entrando Já brilhou na fúria, mas vai brilhar muito E acho que tá todo mundo bem confiante Vindo dos últimos resultados que a gente teve A expectativa pro Major é boa Eu acho que a gente vai fazer um bom torneio Acredito que a gente tem a chance de passar de fases É óbvio que a gente não é nem um favorito Eu achei tudo mas Já vimos em outras edições de Major Equipes que não eram favoritas chegarem longe Até mesmo vencer o torneio Como a gente viu Principalmente naquela final entre Immortals e Gambit No passado Ninguém dava nada pros dois times Chegaram lá, mostraram um bom CS E levaram a taça Então a gente tem que acreditar sempre que é possível E vamos tentar fazer o nosso melhor Esse é o principal objetivo Obviamente a gente só quer jogar A gente tá treinando por tabela A gente zoa né Porque a gente só quer que chegue o dia do campeonato Logo e jogue com o Spirit E se pudesse jogar joga tudo no mesmo dia É isso, passo a passo O objetivo principal nosso é passar de fase Sem dúvidas nenhuma Acho que se a gente conseguisse chegar como Legends Para o próximo Major Seria sensacional O objetivo pessoal também Seria jogar em frente ao estádio Eu acho que seria muito legal A gente poder viver isso novamente juntos Eu, Fenix, Boltz e Ferja Jogamos muitas vezes em estádios E será muito louco ver um Major Logo pós pandemia A galera vai estar doida atrás de CS Esses caras são os caras da Alain Então seria muito legal poder viver isso A Alain não troca Então pessoalmente falando Eu gostaria muito de jogar no palco E com a equipe Acredito que a gente tem que tentar passar de fase Acho que esse é o primeiro objetivo Obviamente Assim O simplístico é falar que a gente quer ganhar Mas Acho que é passo a passo Ver o quão longe a gente pode chegar Com o tempo de time que a gente tem Ah, não sei muito o que pensar Sobre como vai ser o jogo com o Spirit Eu vou começar a estudar Um pouco o jogo deles agora Mais perto da partida Sei que é uma equipe do CIS Os times do CIS tem jogado muito bem Foram os times destaques do ano passado, 2021 É um time de novo perigoso Um jogo muito foda O pessoal está muito acostumado Com esse ritmo rápido de FPL Eles estão sempre reagindo corretamente As coisas que vão acontecendo no mapa Então a gente vai ter que jogar bem Tentar controlar o nosso nervosismo É uma melhor de um Acredito que os dois times Tem chances iguais Com essa vitória A gente vai fazer o máximo que a gente puder Para que seja a gente Eles trocaram online Não é nem a Spirit antiga É... Não sei o quão forte eles estão O quão fraco eles estão Acho que vai ser Vai ser uma surpresa Vai chegar na hora do servidor E ver quem está melhor Sai o botão do escuro bar Está fechado, tem que abrir Tchau 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 Vai lá escuro então Marcilão Vai lá Ó Vê lá Ó Só taca aqui É mais difícil Vê lá Não cuidado Tenta não o cara vai te varar mesmo É não Não vou cortando a galera Vai ficar aqui nos Salvos nos anais do Texuguri Não, 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 não Esquece, esquece 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 É não Vai igual pra esquerda Vê se a Flash está cegando baranda aí Vê se a Flash está cegando baranda aí Taca, taca, taca aí Tô sério É sério Vai, taca, vai Taca Aí Segou Não Segou Segou Taca, taca, taca Aê Deixa eu ver Segou Segou Segou, pô Qual serve você tá, taca, taca Sabe, né Aqui, ó Não, não Pessoal, entre no servidor, por favor Ó, Cassio Só você que eu faço serve Vem agora Passar um bem Você quer que tá com ela Você quer que tá com ela Pra ele que cai em cima do muro Tem que cai em cima do muro, você tá ligado, né E o botes ele não precisa estar Ficou aí muito bom Tá aqui cortando a rotação O negócio tá aqui O cara das esportes vai defender pra fora ou pra dentro Medo de split meio Entramos por cima Entramos por cima Beleza? Deixa eu ver mais coisas do livro aqui Testem as granadas aí Quem quiser testar Nós podemos passar para o próximo top Idiotas Tentamínico muito importante na sua vida Se mede Coupão FNX Ah, isso então é diferente Tá, pera, vou tentar analisar isso aqui Isso Só que não é idiota Só que não é idiota Ai meu Mas já rasta com a quebrança Porque não é um concebido Não é um concebido Os caras tão mais de serve Não, aqui mais o tempo ainda Não é um concebido 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 Muito no LanHouse A vibe era essa LanHouse era a zoação Do começo ao fim Desde quando começava o dia Até a hora que vocês fossem embora Era a zoação no Serre Então acho legal pra caramba Essa interação dos caras Voltando às origens E o Feio tá tirado Eu sempre falei isso Todos desacreditaram de mim, Fernando Falou bravo Falou bom Respeito Respeito um o que que o vini falou aqui mano olha o que que o vini lançou aqui a gente tava falando que eu esquecendo peraí peraí olha isso aí olha o que que o vini falou 80 por cento 80 por cento de luz ou não deixa eu dizer de luz não sei de luz não agora esse é de luz não o pior que não sabe e ela eu morro de amores por ela agora vamos lá pessoal fazer um bom jogo jogar a partida eu fiz está estranho o meu oi 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 eu fui queijo Subway Moral! Subway Moral! Começo da encrenquinha, o cara aparece na frente da mira, o cara ganha o round. E ele, pô, vai ter tudo na minha mira, pô! Aí o cara vai começar a pegar dentro da mira? En, 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 en! O champ, o bolso é mais invisibilitário, isso é muita gente. Caramba, já não quis emprestar sacola, velho, por favor. Onde já se viu isso, mano? Tá deitado aqui na moral aqui, ó. Ah, sacola é caralho, velho. Se quiser vem buscar, mano. E já falou pra você. Na moral, tá dormindo. Cadê sua pulseira? Até tirou, né? Porque não tinha representação. Ah, meu Deus. Olha o outro. Agora tu falou. Cadê a pulseira da Cimed, porra? Cadê a pulseira da Cimed? Ele falou o seguinte, cara. Tira que você só tá apanhando o seu pulso, cara. Você joga. Aí eu tiro o cara reclamador. Ah, não. Você falou o quê? Eu falei, tira isso aí, moço. Aí eu tiro o cara reclamador. Nem me incomoda, pô. Agora tirou, né? Lógico que eu sou bem, brother. Todo dia o cara fica cuidando minha bermuda. Fica cuidando meu... Porque eu falo WhatsApp, cara, velho. Eu quero o seu bem, velho. Vê seus amigão que você conversa todo dia quer o seu bem. Não quer, cara. Eu falo pra você. O quê? Quem é seu amigo, você vai ouvir o que não quer. Quem é seu amigo... E quem não é seu amigo, vai ficar te elogiando toda hora. É tudo falso. É tudo falso. Tudo que tá acontecendo. Vai estar aqui na descrição. E me segue nas redes sociais que estão aqui na descrição também. Pra você acompanhar tudo sobre o canal. E eu vou ver se eu consigo lançar aí o vídeo do Redondo Moral. Pra vocês que... Fazer um esquema aqui. E poder gravar pra vocês, beleza? Então, fiquem todos com Deus. Vídeo. Peço todos com o meu copo. Acho que fica aqui minha. Você já sabe. café, queijo e poucas. Um abraço.